Todos nós sabemos que a família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. Nos últimos dias, temos observado um grande ataque contra os princípios básicos de uma família nos padrões bíblicos. E eu gostaria de deixar um texto para a sua meditação, que está escrito lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor, Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação hoje. Efésios, capítulo 5, versículo 31. Fala sobre a base do casamento. Se você for ler Efésios, capítulo 5, capítulo inteiro e também o capítulo de número 6, você vai ver vários princípios, não apenas para o casamento, mas para uma família, uma família pautada nos princípios da palavra de Deus. Princípios esses estabelecidos pelo nosso Deus para que tenhamos uma vida abençoada na face desta terra. Como eu falei no início, a família nos últimos dias tem sido atacada de várias maneiras. Tem se falado muito sobre divórcio, separação, filhos brigando com pais, pais brigando com filhos, marido não aceitando mais a esposa dentro de casa, esposa colocando marido para fora de casa e por aí vai. Ou seja, estamos recebendo muitos ataques, as famílias estão recebendo muitos ataques nos últimos dias. E no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos orientar sobre esta batalha espiritual. E nós vencemos essa batalha através do poder da oração. Porque o que acontece? A estratégia é a seguinte, o adversário coloca intriga, divergência, problemas familiares, porque quando ocasiona esse tipo de problema, logo se separam, logo vai um para um lado, outro para o outro lado. O homem fica com raiva da mulher, a mulher fica com raiva do homem e acabam não percebendo que isso é um ataque do inimigo para destruir as famílias, mas há poder no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E nós vencemos essa guerra através do poder da oração, meu irmão. É no poder da oração, minha irmã, que eu e você vencemos essa batalha espiritual. A Bíblia diz que deixará o homem, o pai e a mãe se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E Jesus falou aquilo que uniu Deus, o homem não separe. Louvado seja o nome do Senhor, mas o adversário quer dividir, ele quer distorcer a palavra do Senhor, dizendo que hoje as coisas já estão diferentes, hoje você pode casar quantas vezes quiser, dizendo que hoje você pode separar quantas vezes quiser, mas biblicamente isso não é o correto para a nossa família. E nós vamos fazer uma oração para você que está com o seu casamento em guerra, você que está com a sua vida emocional em guerra, você que está com a sua família sendo atacada por esses bombardeios de Satanás, há poder no nome de Jesus para destruir essas forças do mal. Talvez você que está me ouvindo agora está passando por um problema na família, por um problema no casamento e nós vamos estar orando pelo seu casamento. Nós vamos estar orando pela sua família e eu creio que Jesus é poderoso para restaurar a paz dentro dessa casa, restaurar o amor dentro dessa casa, o respeito, a confiança novamente em o nome do Senhor. E eu peço a você neste momento que venha estar orando comigo, apresentando a sua família, apresentando o seu esposo, apresentando a sua esposa. Deus, eu quero orar para que o Senhor venha estar cobrindo a sua casa, cobrindo o seu casamento com a proteção divina debaixo das suas asas, para que você esteja seguro, para que você esteja segura no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você e eu convido você a entrar nesta batalha espiritual. Vamos entrar nesta batalha juntos, vamos unir forças, para que o Senhor venha nos dar a vitória no nome de Jesus e Ele, que é o nosso general. Ele vai na nossa frente e as correntes do inimigo, que tem trancafiado o seu relacionamento, que tem trancafiado o seu casamento, que tem causado desgosto, tristeza no meio desta família, essas correntes vão ser quebradas hoje no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora neste momento, amado Deus e eterno Pai. Queremos te louvar, meu Senhor da glória, porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, e diz a tua palavra que para Deus nada é impossível. Deus, neste momento eu quero, Pai, orar, Senhor, por esta vida, por esta família, por este relacionamento, por este casal, meu Senhor. Ó Deus que está me ouvindo agora, entra, Deus amado, no meio desta família, envia o teu anjo agora, Pai, dentro desta casa, no meio desta família, Pai amado, para repreender e desfazer toda a obra do mal. Meu Deus da glória, no nome de Jesus que nós clamamos, Pai, restaura a paz, a harmonia dentro desta casa, meu Senhor. Deus, olha esta mulher que já não aguenta mais de tanto chorar, de tanto clamar, de tanto pedir, meu Senhor da glória, para que o seu esposo seja uma bênção, para que o seu esposo, Pai amado, venha honrá-la, venha respeitá-la, e muitas das vezes, Pai amado, tudo o que acontece é briga e mais briga, discussão e mais discussão, Senhor da glória. Ó Deus amado, mas diz a tua palavra que a nossa luta não é contra carne e sangue, por isso eu oro neste momento para que o Senhor repreenda esse espírito do mal, que está por detrás dessas brigas, que está por detrás dessas discussões, meu Senhor. Senhor, repreenda toda a força do adversário, que tem influenciado essas vidas, Pai querido, para brigarem a poder no nome de Jesus. Guarda, meu Senhor da glória, a nossa casa, guarda o nosso relacionamento. Toma, Deus amado, a vida deste homem, Pai querido, que está sofrendo, meu Senhor, a dor da separação. Deus tem misericórdia da vida dele, tem misericórdia desta família, essas crianças, Pai amado, que choram, Pai querido, com a ausência da mãe, que choram com a ausência do Pai, meu Senhor. Eu oro para que o Senhor venha cobrir com o teu sangue agora, venha guardar a nossa família, Pai querido, contra os ataques do adversário. Neutraliza toda a força do inimigo, pelo poder do nome de Jesus. Desfaça todo o projeto do inferno contra a nossa família, contra a nossa casa. Diz a tua palavra, que toda arma forjada contra nós não prosperará. E assim eu creio, meu Senhor da glória, no nome de Jesus Cristo. Pai, continua conosco e nos dê a tua bênção e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Receba a sua bênção e a sua vitória, onde quer que você esteja. Toma posse da sua vitória, no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, abençoe também o canal se inscrevendo, para que essa mensagem venha alcançar centenas e milhares de pessoas que estão precisando ao redor deste mundo. Amém? Se inscreva aqui no nosso canal. Se quiser deixar também um pedido de oração, também aqui embaixo no comentário, você pode deixar o seu pedido de oração também, que nós estaremos orando pela sua vida por uma causa específica. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E até o próximo vídeo, até o próximo devocional, no nome de Jesus. Amém?